E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente tá voltando com Lost Ruins, Metroidvania é sensacional pra PC meio obscuro, mas excelente, totalmente excelente hoje a gente pretende continuar nossa gameplay, derrotar mais uma chefe e rushar o máximo que dá no último vídeo a gente derrotou a menininha aí que vira Orc e também a menina do gelo, uma chefe opcional hoje a gente pretende continuar aqui na brincadeira aqui uma hora que a gente encontra uma menininha fantasma, que ela sugere pra gente ir embora a gente vai desobedecê-la já vamos cair aqui, pegar os itens legais tirar o aplicador, botar a bota amarela, agora com isso a gente pode pisar no veneno enquanto a gente tá podendo equipar dois itens por vez olha só que interessante, você nem precisa esquivar pra atravessar os itens legais, só você correndo dá tudo certo aqui a gente vai precisar usar um pouco de magia um arco e flecha errou errou a polícia não tem fim nossa polícia não tem fim nossa polícia não tem fim talvez esse nome teria que ter desfiado dele né eu tô tentando pegar aqui mas tá difícil tomamos um veneninho vamos ordenar antídoto cenoura e bora ai essa menininha chamada Yuri fica interrompendo a gente toda hora, falando vai embora, vai embora aqui tem uma side quest, não sei se eu faço vamos fazer o que fazer tem que fazer aqui nessa side quest é atravessar essa área não é fácil né morremos algumas vezes, resolvi tomar uma poção de HP pra fazer isso aqui pra fazer com mais tranquilidade o problema é aquele cara ali, aquele cara que é o problema a gente usa o link a gente usa o aliado dele o nosso favor derrotado beleza pegamos o travesseirinho quebrou isso aqui eu acho prudente e de pau maior pra ficar um pouco mais fácil a gente usa sempre usando escudo o escudo é uma benção desse jogo você só tem que ficar segurando o botão eu sofri muito no começo porque eu não tinha conhecimento desse escudo tem que ser rápido pra atacar esse bicho tem que ser rápido pra atacar esse bicho e reduz os preços aí dos itens de mercado mole mole continuar usando maiô pra continuar usando maiô andar com mais agilidade na água e agora o que a gente vai fazer e agora? o que a gente vai fazer? vai chegar numa área que a Yuri vai nos interromper de novo e ela vem e me invoca duas fantasmas que te congelam então você vai tomar uma sopa de vegetais pra ignorar ela pro completo a maneira mais fácil de passar que eu encontrei foi essa agora a gente salva e continua a passar brincadeira se não tem muito dinheiro então essa é a nossa vida agora vai ser com esse HP e aí a gente já vai enfrentar a Yuri a gente já vai enfrentar a Yuri de volta a Yuri a gente foi derrotada uma vez por ela a gente foi derrotada uma vez por ela tem que evitar as cabelinhas dela a todo custo e essa é tipo a primeira fase dela né não tem muito segredo fica batendo nela uma vez a duas por plataforma e aí sim a coisa pega e aí não tem muito segredo tem que decorar o padrão dela mas ela solta as bolinhas espiralizadas depois ela solta uma rajada com corredora e aí ele tem que ter determinado HP aí ela vai soltar umas cabelinhas que você tem que derrotar o mais rápido possível porque se não derrotá-las rápido o HP delas é convertido no HP da Sheff pelo menos duas tem que se derrotar então a coisa complica bom ela vai dar um ataque novo acho que tem que ficar no cantinho esperando pelo menos eu prefiro ficar no cantinho esperando pelo menos eu prefiro ficar no cantinho esperando exige menos esquiva e aí já chega mais uma fase dela na verdade uma fase é uma instância de ataque e Foi tranquilo Feito, conseguimos derrotar, ela vai dar aquele ataque lateral, se esperar na parede E só vai Feito Tranquilo né, morrendo uma vez por bobagem Aí ela dropa uns itens legais, e o crânio da Yuriki aumenta o nosso poder mágico Vamos pegar aqui as moedinhas Aquelas flechas dropadas Tipo a gente vende pouco usa arco, pelo menos Eu não vi vantagem, eu gostei mais do escudo e machadinha Acho que é isso né pessoal Pra cá já é uma área nova, complicadíssima A gente vai encerrando o vídeo por aqui Se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal Dá ali nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroidmania e argumentações Esse no caso é um jogo indie, metroidmania sensacional Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta lendo e respondendo E fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade Tchau 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 Tchau